Bonde do Vaqueiro É vaquejado de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar E com todas as peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar, amar O seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando Eu contigo o céu Eu contigo o mar Eu contigo o mar Vejo vocês, meu doce mel Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar, amar Paixão Sou a paixão Sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Encerrar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro Seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando um fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Disso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas coçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que também tá apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou meu coração Você se casou com outro Pra mim, me apaixonado Você pra mim dá castigo Fala lá pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Não me deixe abandonado E eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tenho sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Música Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É grande o mês de novembro Dando a primeira chuvada Reune-se a vaqueirama E fica a casa calhada Vai olhar no campo O pasto se arrumar Já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Minha diga de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela Isento em seu aboio Oh, vai que a mansa é bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Úmido de carmelita Quando se juntar os vaqueiros Enfrente a casa calhada Com quebrada A voz batia Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de coro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora Sempre joga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo bem por ele, Jana Na porteira do curral O berra todo É dizer, rama, é Diz ele, quando eu morrer Coloquei o meu caixão Meu uniforme de coro Perder a chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de abarcação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Que eu sempre chamei Jaxel Pra eu brincar com São Pedro Nas aquejadas do céu Diz ele, quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas E eu Termino me despedindo Das serras dos tabuleiros Dos grudilhos, das chapadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros De todos os fazendeiros Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem distrito Pra falar com ela Entregue, não liga, não liga Não liga, não liga, não liga, não liga Que seu ex-mulher Que seu ex-mulher Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Não liga, não liga, não liga, não liga Ex-mulher E se ver A gente vai voltar Vai, meu amigo Vai, meu amigo Do ar, meu amigo Ao encontro dela Vai, meu amigo Vai, meu amigo Vai, meu amigo Do ar, meu amigo Se preciso for Bom dito vaqueiro Bom dito no vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no pinto e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no pinto e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu, estimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar que não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar que não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no pinto e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu no pinto e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu, estimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar que não te quer Sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar que não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Ei, vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Jato de luxo É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Ela saiu daqui É o fim do nosso amor Sinto muito Sinto muito Sinto a falta Meu amor É o fim do nosso 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 amor Gente, tratando de o seu amor Se você está와 Jane É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Senhor carreteiro, meu muito obrigado Por esta carona que o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe volto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu soro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom dia do vaqueiro É vaqueijada de luxo Senhor Carreteiro Senhor Carreteiro meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe encontro o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu soro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom dia do banqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece vida A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Meu amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desce lá Eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão que devora Você não vai se plantar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Bom dia do vaqueiro É faquejada de luxo Seu boiadeiro que vai tangente seu gado Nunca se esqueça de me agradecer a Deus Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se escondendo Encosta um pouco seu cavalo tá cansado Felipe, filho, solte o bichinho na rama Veja que a brise é rama Já vai no coerce do gado Felipe, filho, solte o bichinho na rama Veja que a brise é rama Já vai no coerce do gado Se no rebanho for um bezerro injeitado Seu boiadeiro não almente o rojão Tome cuidado pra não deixar nunca atrás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar nunca atrás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão É um ferrão e um cachorro bom ligado E o boiadeiro precisa pra lhe ajudar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento Acompanha e vai buscar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento Acompanha e vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau de chão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau de chão Bondido vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se curar que as eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua gratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um minuto chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bom dia do vaqueiro É vaquejado de luxo Eu sei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Cair na besteira Cair na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Fiquei naquela Fiquei naquela Fiquei naquela Meu coração Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro Sentindo o seu cheiro E pra relaxar E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Vai saudade E vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Meu coração Coração, brinou de peixe Tá com saudade da minha receita Tá com saudade da minha receita Tá com saudade da minha receita As loucuras que a gente fez Coração, brinou de peixe Tá com saudade da minha receita Tá com saudade da minha receita As loucuras que a gente fez Alô meu estado do espírito santo Vamos dançar forró meu povo 比ou saudade dela Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tô com saudade da minha ex Música The um Tio com saudade da minha ex Tio com saudade da minha ex Tio com saudade da minha ex Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Me vão tão calar Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo Quer dizer o que eu preciso Quase que bati no carro Passando um farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo É disso que eu preciso Paro de enrolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu quero te encontrar de novo